Vamos lá da Vila Flex, Vila Flex Colchões, olha só que legal gente, tudo em promoção na Vila Flex, momento é agora de você trocar o seu colchão, recapitular o seu quarto, né, cabeceiras, camas, bicamas, colchão king, tudo isso você vai encontrar com preço excelente na Vila Flex, porque o Marcelo falou que tá tudo em promoção, falou, Neto, manda vir, fala aqui, assistiu no programa, vamos fazer um preço magnífico, hein, olha que legal, Vila Flex Colchões, você pode pedir pelo WhatsApp ou pode dar um pulinho até a loja, viu, eles continuam atendendo por WhatsApp também, caso você não queira sair de casa, né, ah, não vou sair agora, quero esperar mais um pouco, tudo bem, é só mandar o WhatsApp, o que você precisar, conversa com o Marcelo, precisou de bicamas, precisou, por exemplo, de puff, colchão, tudo isso de mola, de espuma, tudo isso o Marcelo tem das melhores marcas, então conte com a Vila Flex 9, 9994-3122, 10 anos de Piracicaba, Vila Flex Colchões. Vila Flex. Vila Flex. Vila Flex. Obrigado.